Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E mais, os 14 anos em diante, comecei todos os jogos e não parei nunca mais. E estamos aí nessa batalha. 93, 94, então... Foi decisivo para mim. Ali, uma criança se tornou palmeirense. É isso aí. Certeza. Sem dúvida nenhuma. Ali foi isso mesmo. E sócio do Palmeiras, como se tornou sócio? Olha, eu me tornei sócio. Quem me levou para ser sócio foi o Mário Quaranta. Foi o Marinho que me levou. Grande Mário Quaranta. Em 2007, a gente convivia juntos num lugar no Litoral Norte de São Paulo. Acabamos conhecendo. Ele falou, pô, você precisa ir lá conhecer o CT, conhecer as dependências. Eu era só um torcedor de arquibancada, não tinha nenhum acesso. Você acabou de falar na sua abertura. A política era uma coisa muito fechada, né? Sim. A gente olhava para os conselheiros do Palmeiras, para os diretores, com uma distância gigantesca. Mesmo vocês frequentando o Palmeiras sempre. Virei sócio em 2007. Em 2010, 2011, começou aquele movimento forte da arquibancada, da porta para fora, para que o sócio pudesse ter poder de voto. Foi um movimento muito grande. E eu entendo que aquilo foi fundamental para o Palmeiras ter o poder e ter a força, tanto econômica quanto futebolística, que tem hoje. E aí, você, para poder se candidatar ao conselho, você precisa ter oito anos de sócio e ser maior de idade. Eu completei oito anos de sócio em 2015 e fui eleito logo na sequência, no primeiro mandato de conselheiro. Eu já estou completando agora oito anos como conselheiro do clube. Você está entrando o segundo mandato, é isso? Estou terminando o segundo. Vou me candidatar ao terceiro agora, em fevereiro de 2025. Teremos eleições para o conselho o ano que vem. Esse ano tem eleição para a presidência do Palmeiras. A gente vai falar muito sobre isso ainda com o Guilherme. Mas antes, então, de você se tornar sócio, ou seja, você se torna sócio, tardiamente vai se comparar à sua origem de Palmeiras. E aí você ia sempre, você sozinho torcer, ser algum parente, como foi a sua relação torcedora? Olha, eu comecei, fiz alguns amigos, né, ali perto dos 15, 16 anos. Eu comecei a frequentar o Palmeiras com eles. E depois que tive a maior idade, já tinha um grupo de amigos grande que frequentava, né, que conheci dentro do clube, dentro da arquibancada. Muito ligado à torcida, menos ligado ao clube. Eu nunca fui muito frequentar as dependências do clube. Meu negócio realmente sempre foi o futebol. Futebol. E aí depois que você faz um ciclo de amigo, tem aquela sensação de pertencimento e passei a frequentar. Eu peguei alguns anos que eu não perdi nenhum jogo. Nenhum jogo? Em 2012, naquela campanha do Palmeiras campeão da Copa do Brasil. E que acabou caindo, infelizmente. Acabou caindo no mesmo ano, né, que foi mandato do Tironi, que a gente foi campeão no Sul, mas empatou aqui em Barueri, que foi o que nos deu o título, né. Eu fui em todos os jogos dessa Copa do Brasil. Todos? Todos. Aqui e fora? Todos os jogos, esse 2012. Em 2009, também, no Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras foi muito bem. Eu também fui em todos os jogos esse ano. Então, assim, virou realmente o meu estilo de vida. Era frequentar o Palmeiras. Era frequentar o clube. Aí, quando falam com você, ah, o Guilherme é ligado à mancha, porque muita gente fala, né, hoje, em relação à política. Você frequentou a mancha, Guilherme? Frequentei. Frequentei e frequento até hoje. Fred, eu acho estranho se eu fosse ligado aos gaviões, né, ou à independente. Mas que parece que tem que colocar para meio que diminuir, né. As pessoas falam isso com um preconceito que é claro de quem não conhece o ambiente. Poxa, não tem nada mais normal de que uma pessoa ligada à torcida do Palmeiras faça parte da gestão política do Palmeiras. É só no nosso clube que você tem esse problema. O Andrés, que era uma pessoa ligada à arquibancada, foi presidente do Corinthians por dois mandatos. Deu libertadores, mundial para eles, estádio. É um cara controverso, mas é ligado à arquibancada. Até o presidente independente já falou claramente que vai se candidatar ao Conselho e à presidência de São Paulo. Isso tem que ser uma coisa natural. É natural que as lideranças políticas do Palmeiras surjam da própria arquibancada. A gente tem que achar não natural é quando essas pessoas não têm vivência, não têm conhecimento e caem de paraquedas. E aí, claro que elas não vão ter empatia do clube porque elas não viveram nada com esse clube. Eu frequento Palmeiras há 20 anos. Então, assim, eu tenho uma vida de serviços prestados ao clube arquibancada. Então, sim, sou ligado à mancha. Nos dois mandatos do André Guerra, presidente, eu fui diretor dele nos dois mandatos. E a torcida, se você realmente gosta, você nunca deixa de ser. Tem os seus problemas, é claro, que infelizmente a imprensa evidencia mais do que as qualidades. Mas se não fosse a torcida organizada de qualquer clube, mas falando do nosso, quem ia fazer aquelas festas de arquibancada? Quem ia fazer os mosaicos 3D que todo torcedor tem lá no seu Facebook uma foto do mosaico? Aquilo é feito por uma torcida organizada. Então, eu tenho muito orgulho da minha trajetória na mancha e tenho muito orgulho de ter feito parte disso. Mas é claro que, ao mesmo tempo, não dá para fechar os olhos, né, Guilherme, em relação à violência, mortes, que muitas vezes são ocasionadas por conflitos das organizadas. Você acha que, de alguma forma, isso é que às vezes também rotulam de uma certa forma para desmerecer? E também, por causa disso, se existe um certo temor, um certo receio? Ah, é ligado, é organizado. Você acha que por isso? Isso tem uma validade, Guilherme? Olha, Fred, quando eu comecei a frequentar a torcida, no início dos anos 2000, 2003, 2004, 2005, o tipo de público que estava nas torcidas era um público de baixa renda muito simples. E as pessoas têm a tendência de vincular isso com incapacidade, né? As pessoas acham que a pessoa, por ter uma origem mais humilde, ela é incapaz ou ela não tem condição de fazer algo decente, o que não é verdade. Você tem uma série de pessoas com histórias super vitoriosas. Hoje o mundo mudou muito, né? A inclusão, ela é uma coisa realista para todo mundo, né? Você hoje, ainda existe racismo e preconceito no Brasil, mas muito menor do que 10, 20, 30 anos atrás. Na minha visão, isso está caindo com o passar do tempo. Hoje, torcida tem de tudo, né? Você tem várias pessoas formadas, a gente brinca que tem de procurador a procurado. Tem de tudo. Então, você tem o cara que é trabalhador, o outro que é empresário, o outro que é motoboy, o outro que é professor universitário. Você tem todos os públicos na torcida hoje. E essa rotulagem é um preconceito, né? E tem que ser combatida. A gente não pode julgar as pessoas por conta da origem delas. A gente tem que julgar as pessoas pelo caráter e pela capacidade. É assim que eu enxergo. Com relação à violência, Fred, isso é uma coisa que é inerente à nossa sociedade. A gente vive num país violento. Eu estava vindo para cá e ouvindo duas reportagens no carro contando das pessoas se revoltando contra ladrões, reação, assalto, etc. A gente vive num país e num mundo que a violência é inerte à sociedade. Você tem briga de trânsito, você tem briga de balada, você tem essas coisas. É claro que no futebol as imagens são muito mais fortes, porque envolve muita gente, envolve mortes e que é uma coisa que, evidentemente, as torcidas vêm se conscientizando e têm que se conscientizar cada vez mais que precisam acabar as cenas de violência, as barbáries no futebol. Dizer que a violência vai acabar não acabou em nenhum lugar do mundo e também não vai acabar aqui. Mas essas cenas de barbárie que chocam a população, isso precisa acabar para que a opinião pública fique do lado das torcidas organizadas e comece a olhar esse trabalho de arquibancada, esse trabalho de trazer o garoto da periferia para o ambiente, para que isso fique em maior evidência do que a violência em si. E agora falando da parte política do Palmeiras, você falou que gostava de não frequentar o clube, mas o futebol. O que te fez se tornar conselheiro? O que você pensou? Porque, assim, o conselheiro, por mais que o Palmeiras, é claro, o carro-chefe é futebol, o ser conselheiro também não é só o olhar do futebol, tem o olhar global do clube, de todas as atividades do clube. Enquanto não tiver separado, se um dia for separar o social do futebol, enquanto isso não estiver, a função do conselheiro do clube é zelar e tentar melhorar, cuidar, investigar, fiscalizar todos os ambientes que encercam o Palmeiras. Como que veio essa ideia para você se tornar conselheiro, Guilherme? Fred, esses anos 2000 foram anos muito sofridos para o palmeirense, né? Eu vi dois rebaixamentos, vivi duas séries B, eu comecei para o jogo em 2003, que era exatamente a série B. Você vai lembrar, você já cobriu o Palmeiras, era aquele ingresso com a foto dos jogadores. Verdade. Tinha o Hulk dentro de campo. Exatamente. Você lembra do Hulk? Essa época, para você que está nos assistindo e que não pegou, a gente protestava porque o ingresso era R$ 20,00. A gente protestava que o ingresso era R$ 20,00. O ingresso caro R$ 20,00 no antigo Palestra Itália e eu lembro quando caiu para a série B. A primeira queda foi mais traumática, é normal, não que a segunda não tenha sido, mas o impacto foi muito maior. Eu lembro da volta do Barradão, a torcida no aeroporto, queria pegar de tudo a todos, da gente, da imprensa, com todo mundo lá. E eu lembro do movimento político, ali começa, tinha o Muda Palmeiras, os movimentos políticos que começaram a surgir mais fortemente. Um carro elétrico na frente da sede social do Palmeiras, na Rua Toria Sul, até então era a Rua Toria Sul. Protestos, tudo. Aí o ex-presidente Mustafa Contursi, ainda mesmo rebaixado, foi eleito presidente do Palmeiras. Nós fizemos um enterro simbólico do Mustafa. Verdade. Fizemos um enterro simbólico do Mustafa e de todos os diretores deles na época. Por conta disso, Fred, para nós, para quem era torcedor, era uma realidade muito distante. Primeiro, o futebol era muito menos elitizado do que é hoje. Então, naturalmente, você tinha ali uma classe dominante dentro do clube, basicamente, e uma classe menos dominante da porta para fora. Então, era distante. Você não tinha ligação, você não tinha relacionamento. Você praticamente não tinha pessoas ligadas à arquibancada no conselho do Palmeiras. Totalmente diferente de hoje. Então, a gente começou a fazer um movimento político, não só eu, várias outras pessoas, e fomos elegendo pessoas que queriam ali se preocupar com o Palmeiras mais transparente, se preocupar com o futebol vencedor, se preocupar em modernizar o clube. O Palmeiras era um clube que estava ficando para trás. A gente falava muito do São Paulo na época, modernidade, o refizio. O Palmeiras era um clube atrasado. E eu vejo com muito bons olhos. Acho que o trabalho que foi feito por vários, inclusive vários que chegaram antes de mim, resultou nesses dez anos vitoriosos que o Palmeiras tem de Paulo Nobre para cá. E foi aí o start para você, exatamente, quando você viu o seu clube, por exemplo, ser rebaixado de novo, o tal de você querer buscar esse espaço também na parte política do Palmeiras para tentar ajudar a modificar uma ideia, até então, para muitos, ultrapassada de gestão de comando de clube? Sim, esse era o nosso pensamento. Esse era o nosso pensamento. Eu pude me candidatar em janeiro, que foi quando eu completei os oito anos, a eleição foi em fevereiro. Logo que eu me candidatei, fui eleito. E aí, de lá para cá, a gente vem tentando construir um trabalho nesse sentido, realmente, de modernização, de transparência, de fazer o Palmeiras crescer muito, de pegar tudo isso que tem sido feito nos últimos dez anos e, claro, sempre melhorar. Nós estamos conversando com o Guilherme Romero, conselheiro do Palmeiras. Vamos a um rápido intervalo aqui no A Bola Não Para. E já voltamos para falar mais agora da política atual da gestão de Leila Pereira, que é candidata à reeleição, já disse mais uma vez. E tudo que tem sido no Palmeiras é importante para você acompanhar aqui no A Bola Não Para. Para você que está acompanhando o intervalo A Bola Não Para, dois recadinhos que você vai gostar, eu tenho certeza disso. Para você que é palmeirense, um recado legal, tem no meu canal, escrito como vídeo oficial, como concorrer a uma camisa do Palmeiras. Se é muito fácil, camisa do Palmeiras, da Palmeiras Store, Shopping Ibirapuera, Avenida Ibirapuera 3103, Estação Eucaliptus, no metrô, metrô, a linha Lilás, no metrô, loja, fica no piso Campo Belo, vai lá conhecer, vale muito a pena. Você vai gostar da loja, quer saber mais informações de produtos, se tem ou não tem, o que tem de legal, 11-99648-6328, 11-99648-6328, você vai gostar. Para poder participar, está lá no vídeo oficial, mas já adianto para você. Tem que estar inscrito, tem que deixar o seu like, colocar o hashtag, quero a camisa no vídeo oficial, só quero a camisa, hashtag quero a camisa, tá legal? Outra dica, a camisa está aqui, só para você saber, mas no vídeo oficial está lá, eu estou mostrando a camisa, tá legal? Outro recadinho para você, nas lives, A Bola Não Para, você tem agora uma parceria com a Academia Lifepong, Academia de Tênis de Mesa. Você quer praticar, quer saber mais do Tênis de Mesa, quer brincar com a família, modo recreativo, modo com uma modalidade esportiva para levar a sério, para participar de competições, ser federado, tem lá na Academia Lifepong, inclusive, lá na Lifepong do Brooklyn, na Rodotor Gizuino Maciel, Gizuino Maciel 360, você encontra lá, loja com artigos do Tênis de Mesa, você vai gostar. E você pode ter a chance de ganhar um Day Use com um professor, é com aula ainda de Tênis de Mesa, inclusive, lá na Lifepong, tem grandes mesas tenistas, né? Tem o Henrique Narita, que é o fundador, um abração a ele e a todos da Lifepong. Tem o Goiama, grande o Goiama, que é um dos embaixadores, assim como o Gustavo Tsuboi, outro grande embaixador do Tênis de Mesa e também da Lifepong. Então, são dois recadinhos para você, você pode concorrer a Camisa Palmeiras e também, quem sabe, praticar o Tênis de Mesa, ou de forma recreativa, o popular ping-pong ou o Tênis de Mesa, se você quer levar a sério a modalidade, mas você pode ir lá, brincar com os amigos, levar os filhos, sobrinhos, a quem você quiser, e a gente vai ter a chance, nas lives da Bola Não Para também, a chance com a parceria com a Lifepong. Obrigado, então. Palmeiras História, Chave Ibirapuera, Lifepong, aqui com a Bola Não Para. A Bola Não Para está de volta para você aqui no Canal KTV, através do canal Vivo TV, da Vivo TV Operadora, 631 canal aqui em São Paulo, além disso, canal 554, 76 da Vivo, nossa TV, canal 53, 8TV, canal 139, o Instagram, arroba canal KTV, YouTube, canal KTV Brasil, se inscreva no canal do YouTube, canal do Fred Júnior, toda semana me tem sinério falando de esporte para você. Falando de Palmeiras, aqui com Guilherme Romero, que é conselheiro do clube, e o Palmeiras que vive um momento importante de conquista, sequência de ótimos resultados dentro de campo, mas fora dele, o Palmeiras sempre foi agitado. Ah, eu lembro, nas grandes fases, nas fases ruins, sempre a política agitou muito o Palmeiras. E é normal, né? Acho que é o sangue italiano, a forma como que é, a paixão do palmeirense, faz com que nem nos momentos mais tranquilos, esteja tudo tranquilo. Sempre tem algo para dar uma agitada. O Palmeiras é incrível. Por mais que você fale, poxa, agora vou ficar fossegado, não vai ter nenhuma dor de cabeça, eu vou gravar tudo certinho, sempre acontecia alguma coisa que movimentava o clube. E o Palmeiras tem essa forma peculiar, né? De reações, relações, e é uma coisa bem interessante, que faz o Palmeiras ser apaixonante para todos aí. Guilherme, como você está vendo essa gestão, Leila Pereira? Você que foi uma das figuras aí, claro, você já falou muito disso, mas da última reunião que teve ali do Conselho, o ano passado, né? O seu discurso acabou sendo filmado, e foi o discurso mais viralizado, aí viralizou o seu discurso, e você acabou virando um símbolo importante de uma amostra, presidente, de que nem tudo parecia ser tão bom como se colocava para o público em geral, para o torcedor, claro. Ainda o torcedor, na sua grande parte, pensa nas conquistas do futebol, mas já tem muita gente, como eu disse, na abertura da nossa entrevista, já pensa numa parte política, pensa no futuro, no que vai acontecer de uma próxima eleição, em termos de eleição à presidência do Palmeiras em outubro deste ano, como que você está vendo tudo isso? Olha, a gente não pode tapar os olhos só por conta das conquistas. Eu falo isso muito para as pessoas que conversam comigo sobre política, ah, mas o Palmeiras está ganhando, está ganhando, está ganhando. A gente passou por isso, a seleção brasileira, a gente tampou os olhos para a modernização do futebol brasileiro, porque a gente ganhou várias Copas do Mundo, foi campeão em 94, foi vice em 98, campeão em 2002, a gente tampou os olhos, e o Brasil não consegue sequer competir de igual para igual com os times estrangeiros hoje. O São Paulo passou por isso depois de ser campeão em 2005, 2006, ficou 10 anos na fila. O Corinthians passou por isso depois do título da Libertadores de 11 e o Mundial de 12. Quer dizer, a gente vê isso muito próximo de nós. Será que a coletividade palmeirense não vai conseguir enxergar que você não pode, só porque está ganhando títulos hoje, deixar de plantar o futuro? Então, o nosso grande questionamento hoje, Fred, e mais uma vez, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui um dos principais apoiadores da presidente Leila no Conselho, a gente não está criticando puramente a administração dela. A gente está criticando pontos de atenção que não estão sendo feitos e que vão impactar o Palmeiras no futuro. Aliás, já estão impactando. Já estão impactando. É só você olhar as contratações do Palmeiras para 2024, olhar as do Flamengo, a do Inter e a do Atlético Mineiro. A falta de modernização do marketing vai matar o Palmeiras, vai fixar o Palmeiras no futebol em cinco anos. O Palmeiras tinha um faturamento, Fred, que era o dobro dos rivais de São Paulo. São Paulo, Santos e Corinthians. Nós não estamos falando de 20 anos atrás, há três, quatro anos atrás, no primeiro mandato do Maurício Gagliotti. Nós tínhamos um faturamento que era o dobro dos nossos rivais. Teve um ano, eu não vou me recordar agora qual, que nós faturamos o que Santos, São Paulo e Corinthians faturaram juntos. É uma hegemonia absurda no futebol paulista. Nós faturamos empatados com o Flamengo. Hoje, o Flamengo já passou de um bi pelo terceiro ano seguido e nós não batemos um bi ainda. São Paulo e Corinthians já encostaram no Palmeiras. Em 2024, pelo andar da carruagem, o Corinthians vai nos passar por conta do marketing. Claro, as cotas de TV do lado de lá são maiores. Cabe ao Palmeiras renegociar, como o Maurício fez com a Globo, naquela briga icônica que a gente chegou a ficar sem passar um jogo. Os palmeirenses estão vindo no rádio e você vê que todo o palmeirense apoiou o Maurício, mesmo não conseguindo ver o jogo. Então, os nossos questionamentos vão muito nesse sentido, na modernização do clube, modernização de gestão, transparência. Nós somos uma das mil maiores empresas do Brasil em faturamento. Até quando que nós vamos ser uma empresa desse tamanho e vamos gerir como se fosse uma padaria? E a gente questiona isso de uma pessoa que tem uma mega empresa, duas mega empresas. A gente não está cobrando isso de uma pessoa que não tem capacidade. A gente está cobrando de alguém que já faz isso na vida profissional dela há mais de uma década. Há mais de uma década, ela tem uma empresa com gestão profissionalizada. Por que no Palmeiras tem que ser uma gestão de padaria muitas vezes? Por que você não pode ter profissionais de marketing mais gabaritado? Eu estava olhando a eleição do Santos recentemente, eles só trouxeram profissionais de ponta. O Santos é a segunda divisão. Por que a gente não faz igual? Por que no nosso mundo ainda tem que valer o corporativismo? É isso que a gente não concorda, é isso que eu não concordo. Palmeiras tem que crescer, tem que desenvolver. Nós temos um patrocínio defasado em 50% se você considerar só a inflação. A gente fez essas contas, eu vou te mandar depois. Hoje nós deveríamos ter um patrocínio se a correção da inflação tivesse sido aplicada na casa de 120 milhões. Não estou nem falando... Hoje é 81% só para quem está assistindo a gente. Exato, eu não estou nem falando da correção que deveria ter tido pelos títulos do clube. Dois paulistas, dois brasileiros seguidos, duas libertadores. Quer dizer, a aparição que o clube tem. Todo mundo sabe quem é o patrocinador do Palmeiras, mas eu te desafio a falar 10 patrocinadores da Série A. Você não vai saber todos de cabeça. Quanto mais o torcedor comum. Então, a visibilidade que o Palmeiras tem hoje é muito grande. E o que a gente quer é que isso seja compatível, não por conta da Leila, ou do João, ou do Manuel, por conta de ter um Palmeiras mais vencedor. Se você tem mais dinheiro, você faz um projeto de futebol melhor, você traz melhores atletas, você pode investir mais na sua categoria de base. O futebol ainda é feito de dinheiro. E como é que você busca dinheiro? Ao invés de você cobrar o ingresso de 100 reais do torcedor, daquele que deveria ser em esporte popular, você cobra de uma empresa que quer ter a aparição. Você vai discutir suas cotas de televisão, vai discutir a liga, mas não. Hoje, no Palmeiras, a gente percebe que o torcedor é que paga a conta de um futebol que, ainda assim, é um futebol bom, mas que, a médio prazo, a gente vai ficar para trás. A presidente se manifestou já em 2024 dizendo que não deveria ter cláusula de confidencialidade em relação ao patrocínio da camisa do Palmeiras. E o que a gente sabe é que, na prática, não é o que corresponde, Guilherme. E aí, o que você achou dessa declaração da presidente? Olha, vou até pegar algum amigo que seja bom nos cortes e pegar essa fala dela e pegar a carta que nós protocolamos em junho do ano passado pedindo uma cópia do contrato. se não tem que ter confidencialidade, por que que 23 conselheiros eleitos que pediram isso formalmente da forma correta, que é uma carta escrita, assinada e protocolada, por que a gente não pôde ver? Então, no mínimo, as falas foram incongruentes da presidente. Quer dizer, você mostra a carta para um jornalista, você privilegia um canal de televisão em detrimento de todos os outros, sendo que, quando a gente vê a coletiva do Palmeiras, a gente vê 30, 40 canais, fora os que não participam, você privilegia um jornalista em detrimento dos seus conselheiros? Quer dizer, você privilegia um jornalista em detrimento do seu conselho de orientação e fiscalização que o nosso grupo também protocolou um pedido desde outubro e até hoje não foi apresentado. Quando ela fala isso, poxa, só acredita quem não conhece a verdade. A verdade está aí, as pessoas realmente conseguem enxergar que a presidente Leila está misturando os desejos dela com os desejos do clube e que, infelizmente, isso não vai acabar bem. O que foi apresentado o contrato lá no UOL com o Danilo Lavieri te surpreendeu em algo. A grande crítica, a primeira, uma das críticas a não ter uma correção através, pelo menos, da inflação. Além disso, de cinco dias úteis para que ela possa cumprir a proposta, porque ela disse que vai abrir o patrocínio esse ano, está na expectativa para 2025, porque tem contrato assinado até o final do ano, mas que abra-se aí possibilidade de concorrência, mas ela tem cinco dias úteis para cobrir a proposta. Eu até acho justo ela ter direito de cobrir. Por quê? Ela colocou quase um bilhão de reais no Palmeiras. Então, acho justo que o parceiro atual tenha direito de cobrir. Eu trabalho com o mercado imobiliário, o mercado imobiliário é assim. Se você reside no imóvel e ele vai ser vendido, você tem o direito de fazer a mesma proposta. O que eu acho que precisa ser diferente é a forma como essa concorrência vai acontecer. Você não pode vender uma camisa só para um clube, para um patrocinador. O Flamengo tem sete patrocinadores hoje. Por que o Palmeiras não pode ter? Porque a camisa vai ficar menos atraente. Qual que é o problema? O torcedor quer saber de time vencedor, de time campeão. O torcedor quer chegar nos clássicos e saber que vai jogar de igual para igual e que vai conseguir vencer o seu rival. E a gente, esse ano, já está entrando o ano, já não somos um dos três melhores elencos do Brasil. Lembrando que nós ganhamos em 18 com o Filipão um campeonato brasileiro com o time reserva. Hoje, a gente vai lutar. Ano passado, caiu no colo do Palmeiras que, claro, tem todo o mérito do mundo por ter sido resiliente, mas caiu no colo um título com o time titular. Até porque o treinador tinha jogado a toalha. Tinha. As pessoas falam que aquilo foi tático, eu não acredito. Também não. Acho o Abel um cara super intenso. Acho que ele não tem sangue frio suficiente para fazer um teatro daquele. E até pelo momento de diferença de pontos, não dá para você fazer um teatro porque a diferença era grande de pontos. Fred, o Palmeiras tem um mérito gigantesco, mas ali o demérito é maior do Botafogo do que o mérito do Palmeiras. E a gente também acabou sendo ajudado porque o Flamengo não se ajustou com os técnicos, demorou para a chegada do Tite. Então ali, o técnico tinha jogado e chegou no momento que eles perceberam que dava, que foi no jogo do Palmeiras-Botafogo. Ali foi um momento decisivo, acho que eles sentiram a energia dos atletas dentro de campo que estavam perdidos ali. E como que você está vendo? Ela é candidata à eleição, ela já disse a reeleição, e a oposição está se movimentando, né, Guilherme? Assim, há grupos, há uma divisão muito grande ainda, não vejo uma unificação, acho que difícil uma unificação. Como que você está vendo tudo isso? O que você espera aí em relação à definição de um nome? Fala-se muito do Genaro Marino, do Savelio Orlande, já falaram do Pastor, mas o Pastor já avisou que não se vê candidato à presidência, poderia ser um vice até então. Porque muito também a avaliação que é dinheiro com dinheiro, porque o Pastor é um cara bem-sucedido, bater dinheiro com dinheiro, Leila de um lado e o Pastor do outro, acho que isso não é a questão, né, Guilherme? Na minha visão, esse movimento político opositório que começou mais ou menos em junho do ano passado com mais força, ele já existia, mas começou com mais força, ele já está sendo produtivo. Independente do resultado da eleição, Fred, ele está sendo produtivo. Por quê? Se falava antes de abrir concorrência para o patrocínio? Não. Nunca se falou. Os ingressos do Campeonato Paulista já estão um pouco mais baratos. Sim. O contrato da Crefisa era para nós, conselheiros, vermos. Não conseguimos, mas ela abriu. Ou seja, essas três conquistas, eu acho que a nossa oposição tem que comemorar. O torcedor palmeirense tem que comemorar. A oposição, ao contrário do que muitos dizem, não serve para destruir. Todo mundo ali é palmeirense. A pessoa lá torce contra. Imagina. Como é que uma pessoa que viveu a vida inteira no clube vai torcer contra? Então, assim, isso é impossível. Isso é desculpa de quem quer fazer uma análise rasa do assunto. A oposição serve para levantar pontos de atenção na gestão. Dos três pontos que eu citei agora, ela não teria feito se não fosse a pressão dos conselheiros. Não teria feito. Quer ver outro? O Abel trabalhou como oposição quando ele fala que não queria jogar em Baruri. E o Palmeiras jogou no Allianz. Isso é uma função de oposição. É você tirar a situação da zona de conforto. E isso já está acontecendo. Então, independente do que vai acontecer em outubro desse ano, eu acho que o nosso trabalho está sendo muito bem feito. Cada vez mais a gente tem tido uma unidade. É difícil porque tem muitos caciques ainda na política do clube. O rejuvenescimento das pessoas que tem entre 30 e 40, que é o meu caso, ainda é visto com um pouco de receio com relação aos mais antigos. A gente entende isso, faz parte do jogo. Quebra de tradição. Ter líderes políticos lá com 70, 80 anos. É mais que o dobro da minha idade, por exemplo. O do Giocondo, que é jovem, do Moncal, do Gé Guarino. São lideranças que estão mais jovens chegando hoje. Mas a gente tem que contribuir com ideias, com críticas, sempre construtivas. E a nossa função na eleição é levar um projeto de governo melhor do que o dela. Deixar que o sócio decida. E de qualquer forma, é sempre lutar e batalhar pela grandeza do clube, pela modernização do Palmeiras. Então, independente do resultado, o que a gente quer é que o Palmeiras esteja cada vez mais forte para os próximos anos, para os nossos filhos. Mas desta vez, tem no candidato. Tem candidato. Vai ter. A posição, isso é certeza. Tem que ter candidato, vai ter candidato. É uma vergonha você opor alguém o tempo todo e no pleito correto que é eleição você nos candidatar. Então, isso é uma coisa que a gente não pode aceitar de forma nenhuma. Tem que ter candidato, nem que não sejam esses citados que são os mais famosos e cotados, nem que a gente tenha que fazer um catado de meia dúzia. Tem que apresentar uma... Você sairia, Guilherme? Se eu sairia presidente? Nós temos um nome, Mala Mais Jovem, que a gente acha que tem um pouco mais de condição nesse momento. Jocondo? Jocondo. Eu gosto muito de Jocondo. Eu, inclusive, vou fazer muita força para que ele saia como vice na chapa que a gente for apoiar. Eu acho que ele é um nome muito bom, ele tem mais disponibilidade hoje empresarial e de vida do que eu. Eu gosto muito, mas eu sairia onde precisar sair em detrimento do clube. Uma vice, por exemplo? Sairia. Então, eu estou aqui para contribuir, Fred. Eu nunca me importei muito com o cargo, não. Nem na organizada, nem no clube. O que a gente quer é realmente ter espaço para contribuição. E a gente fez muito isso no mandato do Maurício e até no início do mandato dela. Ela que, infelizmente, tem um modelo de gestão mais centralizador, que também é legítimo. E aí vem a nossa contraposição de ideias. E a sua expectativa, o assunto, o tema conflito de interesse vai ser uma pauta muito alta nesse 2024? Tem que ser a principal, né? Claro, do campo para fora. Tem que ser a principal. Você não pode ter um presidente de clube que é patrocinador, que é dono do avião, que é dono do estádio, que é credor, que a gente escuta aí no mercado jurídico que está disposto a comprar a operação do Allianz Parque numa potencial recuperação judicial da WT. Você não pode ter um presidente assim. No nosso estatuto, já fala que o conselheiro não pode prestar serviços ao Palmeiras. Por que o presidente pode? Se o presidente também é um conselheiro, no fim do dia. Então, acho que esse conflito é sério e isso deve ser a última vez que o Palmeiras passa por ele. Independente de ser a Leila, amanhã não pode ter um presidente que as mesmas coisas aconteçam. Guilherme, foi um prazer recebê-lo aqui na Bola Não Para. No estúdio, tivemos feito lives, um assunto mais específico, mas conhecer um pouquinho mais da sua história é sempre interessante. Boa sorte aí, sucesso em 2024. Obrigado, Fred. Sucesso para vocês também. Prazer estar aqui contigo na Bola Não Para. Legal, o prazer foi meu. fizemos mais uma edição da Bola Não Para que volta semana que vem sempre convidado em Nerd falando de esporte pra você nessa nova temporada em 2024. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho